Dentro do bailão, vai me ver dançando Estilo gotiquinha de juju só de sainha Dentro do bailão, vai me ver dançando Estilo gotiquinha de juju só de sainha Eu sou bem avisado pro novo da favela O meu tipo de moleque é palmandado Toda trela com meu coração blindado Eu não quero nem saber Vai ligar pra mim implorando pra meter Eu perco meu tempo com essa droga de amor Te conto com uma coleira e te chamo bem amor Eu perco meu tempo com essa droga de amor Te conto com uma coleira e te chamo bem amor Eu tô óbvio pro amor, eu só quero amizade Tô te seduzindo, agora tu late, late Eu tô óbvio pro amor, eu só quero amizade Tô te seduzindo, agora tu late, late Dentro do bailão, vão, vai me ver dançando Esse logotiquinha de juju só te sai, não, não Dentro do bailão, vão, vai me ver dançando Esse logotiquinha de juju só te sai, não, não, não Eu sou bem avisado pro novinho da favela O meu tipo de moleque é palmandado, toda trela Com meu coração blindado, eu não quero nem saber Vai ligar pra mim, implorando pra beber Tô perco o meu tempo com essa droga de amor Te coloco uma coleira e te chamo bem amor Tô perco o meu tempo com essa droga de amor Te coloco uma coleira e te chamo bem amor Eu tô off pro amor, eu só quero amizade Tô te seduzindo, agora tu late, late Eu tô off pro amor, eu só quero amizade Tô te seduzindo, agora tu late, late Aonde quiser, mané